Vamos continuar aqui a nossa prestação de conta de uma população caxiense. Ontem eu fiz uma indicação solicitando que as vacinas que vieram do governo do Estado destinadas às pessoas que moram, ou pessoas consideradas ribeirinhos, como caxinha não tem isso, eu expliquei na sessão de ontem, não tem registrado ribeirinhos, nós fizemos uma indicação solicitando ao prefeito municipal de caxias e à secretaria de saúde para que essas vacinas, para que elas não retornassem para o governo do Estado, que fossem aplicadas às pessoas com comorbidades, diabetes, pressão alta, enfim, problemas renais, obesos. Então, essa indicação que foi lida ontem, eu quero agradecer ao prefeito Fábio Gentil, a equipe que trata do Covid no município de caxias, a pessoa doutora Socorro, ao secretário de saúde, pelo pronto atendimento à indicação. E hoje está aqui já o banner, mostrando à população caxiense que essas pessoas com comorbidades, diabetes, hipertensão, obesas, doença pulmonar, obstrutiva, crônica, enfim, estão aí aptas a se vacinar a partir dos 55 anos de idade. Então, muito obrigado, agradeço, a população caxiense agradece e nós, como representantes do povo, fazendo nossa parte, fazendo essas indicações, fazendo essas indicações, buscando solucionar os problemas. Esse é o papel do vereador e é isso que nós estamos fazendo na Câmara Municipal de Caxias. A Câmara Municipal de Caxias.